Iniciou nesta terça-feira, dia 15 de outubro, em Rondônia, a 47ª etapa de vacinação contra a febre afitosa. Até o dia 15 de novembro, os criadores devem vacinar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Todos os produtores do estado de Rondônia que possuem bovinos e bubalinos até 24 meses devem vacinar esses animais contra a febre afitosa. E, independente da idade dos animais que ele possui em sua propriedade, ele deve vir à unidade da Edarol, atualizar o seu rebanho e comunicar a vacinação dos animais até 2 anos de idade. E o produtor que não tem animais até 2 anos de idade, ou seja, ele não precisou fazer a vacina dos animais, ele precisa vir até a Edarol e comunicar o contingente de bovino, quantos animais ele possui, a faixa etária e o sexo desses animais. Ainda segundo a veterinária, a vacinação é obrigatória e a comprovação pode ser feita através da apresentação da nota fiscal da vacina nas agências da Edarol. A vacinação contra a febre afitosa é obrigatória no estado de Rondônia e em várias outras unidades da federação do Brasil. O produtor, ele deve trazer a nota fiscal, que é o comprovante da compra da vacina, que possui todos os dados da vacina, juntamente com a relação do seu rebanho. A vacina vai estar disponível até quando e até quando eles devem comprovar? A data para a vacinação dos animais é até o dia 15 de novembro e a declaração da vacina pode ser realizada até o dia 22 de novembro. O estado de Rondônia possui cerca de 14 milhões de bovinos e bubalinos, sendo o sexto maior rebanho nacional. A expectativa é que nesta campanha 100% desses animais sejam vacinados. A expectativa é de vacinar 100% dos animais até 24 meses de idade. O município de Cacoal hoje possui mais de 400 mil bovinos, desde diversas faixas etárias. Então, todos os animais até os 24 meses deverão ser vacinados.